Italo, um empate diante do Pérolas Negras, num jogo duro e num estádio que também não ajudou muito a desenvolvimento do futebol da equipe, né? Boa tarde, realmente o campo dificultou muito, principalmente o nosso estilo de jogo, que é ter a posse de bola, propor o jogo, então foi um dos aspectos onde nos atrapalhou, mas o ponto fora de casa é importante para a sequência do campeonato. E agora voltando a jogar dentro de casa, no campo onde vocês conhecem, qual que é a expectativa aí agora diante do Nova Iguaçu? A expectativa é muito boa, principalmente para fechar esse primeiro turno com vitória e como líder do grupo, e o grupo sabe disso e está focado nesse mesmo objetivo. Vocês ali da linha defensiva, principalmente ali, os zagueiros, laterais, o goleiro Alex ali, vocês ficam pensando muito em não sofrer gols e mantendo essa média de não sofrer gols nos jogos, que está sendo um destaque aí na competição, ou quando entra em campo não é esse o pensamento? O pensamento é de vitória, o que vê é consequência? Qual que é o pensamento de vocês ali? Cara, a gente treina muito para isso, para manter esse sistema defensivo muito forte, sem sofrer gols, mas quando a gente entra em campo, a gente entra com o pensamento de vitória, e a gente ali de trás ajuda a equipe como conseguimos, que é sem sofrer gols, e assim seguimos nesse campeonato aí. Obrigado, Italo. Valeu, obrigado. Obrigado.